A Prefeitura de Rio Branco não está perdendo tempo nesse verão. Vários serviços estão sendo realizados simultaneamente. Tudo para deixar a cidade cada dia mais agradável para os moradores. O mutirão de limpeza está sendo feito em bairros periféricos da cidade. Nesta quarta-feira, a equipe da Secretaria de Cuidados com a cidade esteve na Regional do Calafate, dando aquele toque de limpeza. Além desse bairro, mais 130 estão recebendo os benefícios com limpeza, pavimentação, iluminação pública e dignidade. Homens e máquinas chegam cedo para o início dos serviços de limpeza, seja com a tradicional enxada, com a roçadeira ou com máquinas pesadas. O mutirão de limpeza começou já desde o ano passado. O prefeito de Chambocanotem pediu empenho total também na parte tanto da limpeza como da iluminação pública também. E estamos avançando muito esse ano. O Carlos é morador do bairro e diz estar satisfeito com o serviço. Eles entraram aqui para fazer uma limpeza aqui e estão limpando mesmo rua por rua, fazendo um serviço de ótima qualidade. O secretário falou ainda da importância da participação da população em manter a cidade limpa. Quando nós falamos de meio ambiente, nós falamos da responsabilidade compartilhada. O poder público tem feito a sua parte e nós, como cidadãos, todos nós temos que fazer a nossa, que é o quê? Dar a destinação correta dos entulhos, só colocar seus entulhos para fora quando a Prefeitura de Rio Branco, o pessoal da Prefeitura de Rio Branco, passar avisando que a Prefeitura vai entrar no bairro fazendo a limpeza. Então, que eles façam a limpeza dos seus quintais, coloquem os entulhos para fora, que nós vamos passar recolhendo. Aprefeitura de Rio Branco Aprefeitura de Rio Branco Aprefeitura de Rio Branco